Apareceu que você queria mandar o binho, viu? Oi? Tá, tá, peraí. Por que eu vou querer mandar o binho? Deixa quieto, é, não sei. Por que eu vou querer mandar o binho? É melhor você ficar calada, né, velho? Deixa quieto, né? Você é a Leide, pra que ele bote o cara no paredão. Eu não botei o binho, meu amor. Aí, quer dizer, o cara... O cara saiu... O cara saiu com a sorte, Yasmin. Agora eu vou ter que me meter. Porque quando você tem leado, você tá putinho. Eu vejo que as meninas ficam ao meio, por favor. E olha só que agora a Leide se meteu na conversa, porque o Davi jogou na cara ali no BBB24, poder votar no BIM. E aí a Yasmin falou, ué, mas eu ia votar no BIM? Eu não ia votar no BIM de jeito nenhum. Fala aí. E o Davi quis falar, é, melhor deixar quieto, né? Melhor deixar quieto. E aí a Yasmin foi pra cima dele e falou, não, não, agora não vai deixar quieto, não. Eu não votei no BIM. Que história é essa aí que eu ia votar no BIM? Cuidado, cobra. Moleque. Aqui é uma cobra aqui. Cobra não, meu amor. Eu vou ter meu top 5. Tá achando que eu sou você? Tá achando que eu sou você? Eu fico puta com você. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. Eita, que agora mandou tomar dentro das bolotas. Toda a Lady tá enfesada, tá nervosa pra caramba. A Lady tá no meio da roda, metendo o dedo na cara de todo mundo. Falou, é isso aí que eu não gosto, que eu fico o pé da vida, ó. Que ele fala e todo mundo passa a mão na cabeça. Chegou no ouvido do Davi, mandou logo, tu é babaca, tu é moleque. Bem no ouvido dele. Pobre inútil. Pobre inútil. Você tá bem, Davi? Pobre inútil. Você tá bem? Pobre inútil. É, você tá bem? Meu Deus, gente, olha. Eu não me sinto inútil. E a Lady já chegou falando, sabe pra quê que ele faz tudo, Yasmin? Pra isso aí, ó. Pra poder chegar agora e ficar dizendo que faz. É por isso que ele fica lavando e cozinhando e tudo. Faz, otário. Vai lá. Vai lá, bota aí. Um barraco maior quebra pau e o Lucas Buda, solteiro, calabreso, teve que entrar no meio pra separar, hein? Lady falou que o Davi tá com o Uck no meio da mão, que ele tá cheio de medo. E Lady foi pra cima do Davi e o seu calabreso, o Lucas solteiro, teve que intervir quase que a Lady foi e partiu mesmo, pois finalmente saiu ali com o Davi. É teu cu! Arrombado de merda! Pobre inútil, velho. Pobre inútil. A Yasmin agora perdeu a linha de vez, xingou um monte de palavrão na cara do Davi, apontou o dedo na cara dele e ela gritava, mas gritava que eu acho que até o cara da cabine do som ficou sem ouvido agora. Isso paga. Claro! No planeta, no mundo. Claro! Isso paga. Davi falou que Yasmin não tira nem o cabelo do chão que ela toma banho, hein? Que ela não lava nem o prato, a panela que ela usa. Agora acabou de vez que a mulher saiu do salto, gritou, xingou palavrão, botou o dedo na cara e falou que acabou o negócio todo.